Simplesmente eu vou mostrar pra vocês hoje o melhor combo que a gente tem atualmente na temporada 4 pra você fazer um estrago. Por isso que eu tô caindo aqui no navio, porque a gente tem o cofre, não é mais fácil de pegar itens... Morri. Meu Deus. Você vende uma cartucheira? É isso que eu preciso? Precisa exatamente da cartucheira, cara? Você já me ajudou pra caramba, mano. Matei na cagada, eu errei tudo aqui ali. Preciso de chaves também, né? Preciso das chaves pra abrir o cofre que eu falei que queria, mano. Gente, não precisa de uma chave. Concentra, criticar. Concentra. Porque você precisa da chave, cara. Morri. Meu Deus do céu. Sou muito burro. Sou muito burro, mas do jeito que eu preciso da chave. Burro ou não, eu preciso da chave. Muito bom, mano. Mas nós não conseguimos fazer nosso combo ainda. Acalmou. Meu Deus, cara. Deu bom. Ninguém tem chave, inclusive. Pô, eu tô pecando só nesse ponto. Cadê minha chave, velho? Pra abrir e abrir o cofre. Cai aqui só por causa do cofre. Achamos. É só uma ou duas? É duas, né? Não, mas tem uma já. É importante, velho. Se eu não tivesse achado nenhum. Achamos. GG, bora. Ó, psicopata. Ele tá no cofre. Ele tá no cofre. Ele tá no cofre. Ele tá no cofre. Você viu o quanto ele é safadinho? Vocês viram o quanto ele é safadinho? Maldade com nós aqui, cara. E aí, mano? Não veio uma bug bug nem, né? Então. Eis o problema. Nós precisamos dar uma bug bug urgente pra gente completar nossa missão, mano. A cartucheira roxa já tem. Pode ser qualquer 12, tá? Pra fazer nosso combo. Mas eu recomendo a cartucheira que ela... Ela é muito violenta, mano. Ah, mas eu vou rushar mesmo. Mano, é muito. É muito insuportável. Chato pra caramba. Me deu esse tanto de dano e nem pra ter uma... Nem pra ter uma bug urgente. Beleza. Oxa, viu? É, não tinha também. Errei, mas tá bom. Ruim por ruim, dá bom. Ele tinha, mano. Acabou. Ó o combo. Parece que ele sobe. Próximo cara tá morto. Cara, pode ser o melhor player que vocês conhecem. Pega o melhor player que você conhece. Ele não dá conta desse combo aqui, mano. Esse aí, pessoal. O melhor player. Ele vai morrer com esse combo. Opa. Ah, é. Tem tiro, tem hominho, hein? Tem tiro, tem hominho, hein? Pera aí. Vamos jogar com calma, porque nós temos que jogar pensado. Mano, tem mais dois ainda. Esse que é o problema. Pô, só o zumbizão, tá bom. Hum, nossa. Mano, se essa paradigma não... Ó, ó. Deixa eu correr pro matinho aqui, velho. Era usar o combo, mano. Era usar o combo. Não, matou dez já, mano. Pô, foi mais bonita a snipada que o combo, mano. Presta atenção no combo. Isso aqui, ó. Ah. Já falei que eu tô com uma raiva dessa... Mano, eu tô com uma raiva dessa snipada aqui. Você não tem no... Eu tô com uma raiva desse... Essa bolinha, mano. Tento fazer um combo, cara. Não deixa eu roubar aquele carro ali. Ferrou. Vou tomar dano de tempestade um pouquinho. Mas pelo menos vai... Mano, que maluco chato. Você tem preguiça de player chato também? Meu Deus. Só quer fazer meu combozinho, mano. Nossa senhora. Aí me assustou, né? Aí eu fiquei até... Aí eu fiquei até desconcertado. Mas usar o combo duas vezes se eu usar certo. Tem quatro boogie-woogie. Ah, mano. Ia vai lá pra cima. Não, mas de snipada matando com tiro agora. Ela pode ir lá pra cima que eu rebento. Nossa, cai nesse mato aqui. Ó. O que que é o combo? Depois pra dançar de novo, né? Mas eu devia ter acertado muito tiro na primeira. É porque, tipo assim, você tem que acertar. E foi culpa minha. Mas se você acerta o combo, acabou, cara. O que que é o combo? Boogie-woogie. Depois pra dançar. Quarto tiro da cartucheira. Ó. Depois pra dançar de novo. Carregou o quarto tiro. Não tem quem fica vivo, mano. Acabou, velho. Pode ser o melhor player do mundo. Se você acertou o primeiro tiro bem encaixado da cartucheira. Colocou pra dançar de novo. Cara, o segundo tiro da cartucheira, velho. Eita. Ele, hein? Mano, só o gatinho. Ah, eu queria até finalizar com o combo, mas vai ser bom, galera. Tá bom, velho. Essa partida foi muito boa e deu pra mostrar pra vocês o combo, cara. O gatinho mereceu. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Ah, ainda é fã de patriota? Então pode deixar e ganhar. Não tem problema, não. Até o próximo vídeo, gente. Grande abraço e falou.